Olá pessoal! Oi gente! Estamos aqui de novo para falar sobre o estúdio. Agora é o segundo vídeo, se você não assistiu o primeiro, entre aqui embaixo no link, tá? Na descrição vai ter o link para o primeiro vídeo do estúdio. E a gente vai comentar com vocês agora como que foi a compra do estúdio, tá bom? Até mesmo para vocês que estão aí na expectativa de fazer a aquisição do primeiro imóvel, né? Seja ele agora apartamento ou a casa, a casa vocês vão ter acompanhamento em outros vídeos anteriores ao nosso. A esse aqui. E agora a gente vai explicar para vocês o do estúdio, tá bom? Então o Laerte vai dar mais ideias para vocês, gente. Isso. Bom gente, a gente chama de estúdio, é um apartamento pequeno. Pelo Brasil tem vários nomes. As construtoras em São Paulo estão usando esse nome. Estúdio é para uma kitnet com uma sacada. É basicamente isso. Residencial, tá? Residencial e não tem serviços. Então a gente não pode dizer que é um loft, um... como que é o nome mesmo? Flat. Flat. Isso. Não é um flat. É um apartamento pequeno, quase um quarto de hotel. E assim, nós notamos que o nosso apartamento que nós tínhamos em São Paulo, que foi onde nós começamos o canal, ele ficou grande e o custo dele ficou alto pelo uso que nós fazíamos. Então a gente achou por bem comprar um menor. Por isso que nós compramos esse, foi com dinheiro da venda, do outro e tudo. Porém, tem os trâmites de venda que ainda não se encerraram. Então a gente teve que financiar. E nesse financiamento a gente acabou relembrando algumas coisas, vendo como é que funciona o mercado. E algumas coisas importantes, para quem estiver planejando comprar um apartamento, imóvel, qualquer um que seja. O valor de 3% é o imposto que a Prefeitura de São Paulo cobra pelo ITBI. E essa mudança de 2 para 3 aconteceu de 2014 para cá. Acho que foi 2015, 2016, por aí. Enfim, tem um valor semelhante para as taxas de cartório, para fazer a escritura. Então você gasta 3% com o imposto, mas 3% com o cartório. Esse dinheiro, ele geralmente os bancos têm financiado. Então assim, o banco financia 80% do valor do imóvel, mais o valor dos documentos. Quero dizer também aí que você tem que ter 20% do valor do imóvel para dar a vista. Ou para pagar durante o período de poupança, que é do lançamento até a entrega do imóvel. Que é onde eles entregam as chaves. Se você não tiver quitado os 20%, a construtora não vai te entregar a chave. Então você vai ter que fazer esse dinheiro, de alguma forma. Dá para usar fone de garantia, dá para fazer várias formas aí que quitam esse valor. Então se previna disso. Que nem no nosso caso, só para explicar para vocês. No nosso caso, a gente teve que fazer esse pagamento praticamente à vista. Porque a gente não pôde fazer isso em outro momento. Quando a gente pegou o apartamento, ele já estava na fase do lançamento. Quando a gente foi pegar o estúdio agora. Foi. Nós não tivemos o período de poupança. Mas a gente queria uma coisa pronta. A gente achou ele há um mês de entregar. Foi ótimo para a gente, porque comprou um imóvel novo. É uma tela em branco, a gente pode fazer o que quiser. Por outro lado, a gente teve que correr e conseguir esses 20% para poder fazer a quitação. Ok. Nós tínhamos já parte da venda do nosso imóvel e tivemos como fazer. Então é isso. Agora vamos lá. Tem mais umas coisinhas aí para mostrar, né? Temos. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Deto para a Assembleia da Agenda Implantação. A gente está aqui na primeira Assembleia do estúdio. Né, Léo? Está meio assim de lado, gente. Para não aparecer as outras pessoas. Tendo um coquetel. O primeiro coquetel, gente. Pelo menos o meu é seu também. Primeiro coquetel. Do Léo também é o primeiro coquetel. A gente sempre compra alguma coisa, mas quando já inaugurou, assim, sabe? Já entregaram a chave. Tudo novo. Da sua primeira vez. Vai ser tudo, né, amor? Tudo novo. Tudo novo. Está lotado aqui, gente, já. São quase 200 unidades também, né? Cento e quanto lá? Acho que é 160 e alguma coisa. Muita gente. Com certeza. O menor preço é colocado na previsão orçamentária. Lembrando que em termos de previsão... Ó, gente. Eu estou mostrando essa planta aqui agora. Ela com outras medidas. Que, na verdade, essas aqui, ó. Essa daqui foi entregue pela construtora. E a gente está mostrando essas medidas aqui agora para a nossa arquiteta. Ó, ela está aqui. É a Mari. Ela... Tem uma reunião de briefing para entender um pouquinho a necessidade, né, da Lígia. O que eles estão querendo fazer. Gente, a gente está fazendo essa reunião agora. E a gente está passando as nossas necessidades. Ela está entendendo o que a gente quer do estúdio. E depois a gente vai entrar em mais detalhes. A Mari é nossa seguidora já de algum tempo do canal. E ela é da Orna Aquitetura. Eu vou colocar aqui para vocês o Instagram dela já. Se vocês quiserem acompanhar, tá? Aí vocês já começam a acompanhar desde já. É um prazer fazer o projeto para ele. Embora o tio falou, eu te acompanhei. Então, eu, a minha tia também, eu te acompanhei. Foi um prazer fazer essa passagem com ele. Aí, gente, a gente está muito feliz. É a primeira vez que a gente faz, assim, o projeto, né, total. Da área total. Com uma arquiteta e uma pessoa, assim, que veio para aí poder acrescentar aí muito. O que a gente já faz aqui. Oi, pessoal. Oi, gente. Oi. Hoje nós viemos buscar a chave do formigar. Estamos super animados aqui. Estamos no prédio já. Daqui a pouco a gente volta a mostrar alguns detalhes para vocês. Gente, a gente apasta. Bom, se é Cíntia, você já sabe aqui, né, autorização de entrada. Aqui para a entrada já acessa o seu apartamento. Aqui são as informações da administradora, né, para ver as valesas do seu quadrado. Se tiver algo errado, tá? Tem o telefone ou via e-mail ou o site também da administradora. Tá bom? Uhum. Aqui são os itens. Vou pegar a chave aqui do formiga. Olha aí, papai. Olha a chave do formiga. Uhul! Agora a gente vai até o formiga para tirar umas medidas que a Mari, arquiteta, me mandou. Ela pediu para eu confirmar algumas medidas. Ela fez um xizinho. Eu vou mostrar a plantinha para vocês quando a gente chegar lá. Pessoal, aqui é a leitura de energia do nosso apartamento. Ó, tem o quadro de todos os apartamentos, só que nenhum tem energia ainda. A gente foi agir de uma forma preventiva e dois dias antes de saber quem ia ser entregue, a gente já providenciou o nosso cadastro na ANEL, que é a companhia aqui de São Paulo. E eles já instalaram. Então a gente tem energia por isso, tá? A gente chegou aqui para ver o estúdio já com a energia. Gente, ó, estou com a planta da Ornaquita e tudo aqui. Ela mandou para mim algum xiz na planta, ó, porque algumas medidas eu já tinha feito com antecedência. Porém, algumas eu não sabia que era tão importante para ela, que não é só porta e parede, né? Por exemplo, aqui, ó, tem coluna, aqui também, ó. Então, virou tudo xiz, tá vendo? Então, eu estou anotando, anotei aqui desse jeito totalmente desorganizado, mas depois eu vou passar a linha para poder mandar para ela, né? Então, ó, detalhes assim, ó, qual que é o tamanho dessa parede, depois dessa daqui pequenininha que se une a essa, tá vendo? Quanto que é a profundidade, então coisa assim, ó, que nem no vaso aqui, qual o tamanho do espaço do vaso, da pia, tamanho da porta. Aí a porta de entrada, do lado tem essa caixinha, em cima tem esse recorte aqui, aí tem essa partezinha, que tem um certo rebaixo ali, o ponto do dreno, ó, do ar-condicionado. Aproveitando, gente, o ar-condicionado é uma intervenção que você tem que fazer logo no começo, não é uma coisa que você tem que ficar com ele para fazer depois e tal, porque você tem conceitos de pintura e revestimento, e você consegue cobrir toda essa infraestrutura. Olha, pessoal, olha, aqui já está o material, que é a infraestrutura do ar-condicionado, tá? O que nada mais são esses caminhos aqui de cobre, junto a esse revestimento, porque um dos caminhos fica quente e o outro fica frio, então isso tem que ter esse revestimento térmico. Aí, pessoal, aqui a gente já nivelou, que a altura vai ficar o forro de hidrául que a gente vai pôr, e já está determinado o tamanho da máquina, e a altura que tem que ficar o dreno. O dreno já estava aqui dentro, ó, então a gente está determinando a altura que vai ficar a máquina, para dar queda de água, tudo. O pessoal já está preparando a infraestrutura aqui, ó, na verdade é revestir o tubinho de cobre com esse revestimento térmico aqui. Pessoal, a mágica está começando a acontecer aqui, ó, isso vai ficar por fora da parede, mas como vai ter um armário aqui, a gente vai ter uma divisão aqui, que vai dar acabamento nessa parte. Aí, pessoal, aqui está pronto para receber a condensadora, e a gente pretende pôr uma daquelas redondinhas, agora vai caber certinho nesse nicho aqui, ó. Aí subiu aqui os dutos refrigerantes, já está tudo revestimento térmico, tudo certinho. Aqui o Pablo já mediu certinho a posição que tinha que ficar o cano para ligar aqui o split, acabou quebrando um pouco mais porque é bloco de concreto, não adianta. Você mete o martelo nele e ele quebra um pouco mais, mas a gente vai fazer o acabamento aqui. Então é isso aí. O serviço já está feito por quem vai instalar mesmo. Aí, ó, o Pablo, daqui a pouco a gente vai ver o contato dele. Beleza? A região de Sorocaba, até São Paulo, ele... A gente vai instalação, sem problema nenhum. Beleza, Igor. Esse vídeo que é acrescentado alguma informação aí, tudo, ele talvez não seja o mais interessante do que nós vamos ter, né, porque a partir do próximo a gente já começa a colocar coisas no apartamento e eu acho que é o que interessa, o como a gente muda o panorama da coisa, né? A decoração. Tudo isso. Então, assim, mas a gente tem... A gente sempre faz essa prévia e sempre vai construindo para o vídeo ter um corpo, né? E ter começo, meio e fim, não é isso? É. É, e também assim, gente, a gente sabe que a gente também foi aprendendo muita coisa com isso tudo, né? Eu, inclusive, estou aprendendo muito mais do que o Lerch. Ele já tem essa noção mais de contador, de TBI, de imposto e tal. Eu já não tenho. Então, eu falo para ele, pô, vamos colocar isso nos vídeos também, porque se houver alguém que nem eu comprando sozinho em imóvel, já sabe mais ou menos o que se passa, o que vai acontecer. Então, a gente achou bem importante colocar isso para vocês, né? Vocês podem ver que até para a gente é novidade de algumas coisas. Como vocês viram no vídeo, a gente... Foi a primeira vez que a gente teve o Conquitel de lançamento junto, porque a gente sempre comprou em outro momento e já não havia mais Conquitel. Então, é interessante até a gente ver esse lado. E, de certa forma, gente, a gente sabe que tem uma seguidora nossa, a Priscila, lá de São Paulo. Ela comprou o imóvel dela e esses dias ela quitou financiamento. Então, ela ligou para a gente comentando como que foi. Então, a gente acha que isso é muito gratificante também. Então, as dúvidas, as inseguranças, eu diria, né? As seguranças que ela teve, a gente sente um pouco, porque ela comentou com a gente no telefone e a gente sabe que alguns de vocês têm. Então, a gente acha muito interessante esse e-mail todo para a gente compartilhar mesmo. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa que nem a Priscila, gente, ainda que vocês não possam ligar para a gente, eu não tenho o nosso contato ainda e tal, escreve aqui no comentário também, gente. Coloca aí como que foi pegar as chaves, como que foi o lançamento, o coquetel, a experiência de vocês com arquiteto, com decorador ou com profissional de designer, como que foi, né? Porque tudo para a gente acaba sendo uma experiência também, sabe? Então, a gente está aprendendo com tudo isso, né amor? É isso que eu ia falar. A Lia já falou aqui muitos de vocês, então eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Porque cada rito é um, cada situação é uma. Então, é difícil alguém ter um domínio pleno de tudo, como funciona. A gente vai aprendendo e vai aprendendo junto. E o que a gente passou, a gente pode explicar. Então, tá aí. A gente vai estar junto com vocês. Então, coloca aqui, coloca no comentário como foi toda a sua experiência, sabe? Como que foi o coquetel, se vocês assim se surpreenderam. Porque o Leite, quando a gente chegou lá, a gente ficou meio assim, nossa, é, o que será um coquetel, né? E a gente achou que tinha umas bebidinhas e tal. E na verdade, vocês podem ver aí, né? Foi amendoim, foi suco e tal. E no final, que teve os salgadinhos, né? Lá, essas coisas assim. Mas a gente estava tão ansioso aquele dia, a gente já não tinha comido direito. Chegou o coquetel, toda a gente falou, meu, vamos comemorar em outro lugar. Porque a gente sentiu falta. Mas foi legal, né? Não deixa de ser um carinho especial que o pessoal da construtora e o pessoal da administração nova do condomínio não tenha feito e preparado para ser um dia diferente, né? Foi um dia diferente, foi bonitinho, tinha uma recepção e tal. A gente acabou não fazendo curso, como comemorar em outro lugar. Mas tudo bem, né? Foi divertido, foi legal. Pelo menos foi uma experiência nova, nossa, como casal também, né? Sim. Então, isso é bem diferente. Então, a gente colocou aí. Coloquem embaixo, como que foi com vocês também. E nos próximos vídeos, que nem o Lair te falou, a gente vai estar aí colocando o piso, né? Que a gente vai comentar com vocês sobre a escolha do piso, a decoração. Inclusive, o desenho do layout, gente. Porque a gente tem aquela estrutura do layout na cabeça, né? Do que a gente quer fazer e tudo. Mas aí a gente já tem que fazer a opção. Porque com arquiteto é diferente, né, gente? A gente não tem uma única opção. A nossa arquiteto mudou cinco desenhos diferentes pra gente poder estudar. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, ainda, eu acho que você tá perdendo tempo, tem que se inscrever aqui embaixo. Clica no botão vermelhinho, tá bom? Se inscreva e contem com a gente. O que a gente puder fazer, com certeza, a gente vai estar aqui junto com vocês. Vocês sabem disso. É. E esse projeto é curtinho, gente. A gente quer estar com o apartamentinho pronto em mais três ou quatro meses. Então, durante esse período, a gente vai cobrindo passo a passo e mostrando mais ou menos o que nós fizemos, de onde nós tiramos ideias, tudo. Claro, cada um vai fazer dentro da sua possibilidade, mas... Possibilidade e gosto, né? Possibilidade e gosto. Se for pra entrar por um colchão no chão e ficar, já é um imóvel. Então, é isso aí, gente. A gente torce pra que todo mundo tenha o seu. Aí, a nossa decoração, gente, eu vou já adiantar pra vocês. É uma decoração que a gente quer ter algo, assim, bem confortável, tá? Bem, é tipo, que retome o telo, assim, sabe? Gostoso, sofisticado pra dormir. E, ao mesmo tempo, que atenda, né, gente, a três pessoas. Então, a gente não vai estar morando lá, como vocês sabem, mas a gente quer que deixe útil, sabe? Pra três pessoas estarem utilizando. Então, eu acho que vai ser bem interessante, porque, da mesma forma que a gente não vai estar lá morando, a gente quer deixar isso pra que, se alguém for praticar igual a gente, que consiga atender a três pessoas, tá bom? E, assim, o nosso plano não é morar lá definitivamente, mas se tiver um mês de férias, de escola, ali já na Júlia, possivelmente vão estar lá. Então, a gente tá fazendo de forma que atenda pra que se more e fique no lugar, entendeu? É pequenininho, mas vamos conseguir usar em três pessoas. E confortar. É, é isso aí. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.